E bora faxinar esse apartamento, finalmente vai sair o vlog aqui, né, minha gente, de faxina aqui no apartamento, na realidade, aqui na sala do apartamento, vou tirar essas cortinas todas pra lavar, vou limpar tudo, vou tirar as telhas de aranha, gente, e tanta da aranha aqui em casa que vocês não fazem ideia, não, é, além das baratas, ainda tem as aranhas, tá, então, eu vou tirar, gente, essa cortina, ela é branca, gente, então, sempre suja e ela arrasta no chão, então, esse inverno todinho que passou, gente, eu não lavei essa cortina, eu acho que tem bem uns sete, há oito meses que eu não lavo essa cortina, essa é a realidade, tá, então, hoje eu resolvi tirar ela, vou colocar ela na máquina, vou lavar, e fiquem aí com o vlog, tá, muito obrigada por acompanhar aqui, seja bem-vinda vocês que estão chegando agora aqui no canal, tá, ah, e pra quem tá chegando agora, tá, eu gravo minha rotina, meu dia a dia aqui em casa, morando sozinha, tá, aqui no meu apê, tá, do Minha Casa Minha Vida, então, é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso? I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Esse mop é o meu melhor amigo na hora da faxina, tá, gente? A minha vassoura quebrou, né? Mas eu tô usando ele por enquanto, tá? Gente, eu não tô narrando muito pra vocês Porque até agora, na hora de eu narrar, tá? Mão de barulho aqui na rua, entendeu? Aí agora parou um pouquinho o som É por isso que eu tô narrando pra vocês, tá? Música Música Eu vou estender ela lá embaixo No varal do meu vizinho Pra ela enxugar rápido Porque eu quero terminar esse vlog E colocar ela, né, minha gente? E eu ia fazer um franguinho pra almoço Mas eu não vou fazer, não Tenho arroz e macarrão Vou cozinhar dois ovos E vou comer isso Enquanto eu vou estender a cortina Eu vou deixar os ovos no fogo, né? E tá um barulho tremendo, tá? Que o pessoal da prefeitura aqui da minha cidade Tá fazendo a limpeza Aí tá esse barulho da máquina, sabe? Gente, perdoem, tá? Aí vou cozinhar esses dois ovos E como simples assim, minha gente O bom de morar sozinha é isso, né? Que a gente come qualquer coisa Num imprevisto desse, né? E sabe o que é também, minha gente? Porque meu telefone descarregou Na hora que eu tava gravando Então eu tive que esperar ali carregar um pouquinho Pra poder continuar com o vlog Então me valorize E já curte aí, tá? Já se inscreve aí no canal, tá? Lindonas Então vou aproveitar que a minha vizinha Já tirou os panos dela As roupas dela, né? E vou estender essa cortina rapidinho No instante, enchuva isso aqui, minha gente É rápido demais, ó Desamarrou aqui, ó Mas não quebrou, tá? Vocês viram aí, né? A dica que eu dei, né? Que tem que amarrar isso aqui Pra não quebrar as coisinhas da cortina Então eu vou estar estendendo lá Porque eu quero que ela enxue ainda hoje Agora, enquanto ela tá enxugando Eu vou pegar e vou dar uma organizada aqui Eu acho que eu vou botar a mesa em outro lugar Vou mudar aqui a posição da mesa E pra quem acompanha o canal Que sabe, né? Que eu gosto de mudar, né? Minha gente Eu gosto de fazer mudanças na casa toda, tá, gente? Porque mudar faz bem, tá? Porque, assim, né? A vida é tão humanótica A gente tem que estar mudando as coisas Mudando de posição E aí, meninas O que é que vocês acharam? Ainda vou colocar a cortina Vou pegar já, já Que ela tá quase enxuta já Já tempos depois, né? Mas no instante enxuga aquilo ali, tá, ó E eu agora vou almoçar Enquanto a cortina termina de enxugar Olha só Ficou legal, gente Essa claridade, né? Olha só Desse ângulo aqui, ó Tá vendo? Ficou aqui Próximo da janela Tudo Ali tá a TV Ó Tá vendo? Futuramente, né? Quando Deus provê Vai vir o rack Vai vir o rack pra ali, né? Porque a sala tá vazia, né, gente? Olha só como é enorme, né? Essas salas desses apartamentos Eu mesma, eu acho grande, tá? Ó Ah, pra quem não sabe, tá? Esse apartamento é do Problema Minha Casa Minha Vida, tá? E muita gente Porque muita gente pergunta, né? E ele é meu, sim Graças a Deus, tá? Ó E o sofá ficou assim Tá ótimo, né, minha gente? Vocês gostaram? Comenta aí O que é que vocês acharam Se tá bom esse lado Ou não, gente Ó Eu acho que os meus ovos Já estão cozinhados Graças a Deus Agora eu vou comer Então, gente Como vocês podem ver, né? A cortina tá ali Já apanhei ela Tá enxutinha Agora eu vou colocar ela Pra deixar tudo mais harmonioso E mais organizado Gente, porque eu tava com a impressão Essa cortina Tava tão encardida nesse mundo Tão encardida E agora ela tá bem limpinha Vocês viram que é sujeira Que eu tirei, não foi? Vocês viram? Gente, a gente olha assim, né? Vê tudo organizado Acha que não tá sujo Mas o grudo escondido por ali Vai olhar aí na tua casa Vê se às vezes a tua cortina Tá muito suja O teu sofá Agora eu preciso lavar o sofá Mas apesar que ele não tá tão sujo Que eu lavei no dia desse Num dos vlogs que eu fiz por aí Então eu lavei ele, tá? Perdoe o barulho da moto Então Mas assim Agora eu vou colocar ela Porque às vezes o lixo tá embutido E a gente não vê, né? Vocês viram que é lixo Que eu tirei dessa sala Gente, todo dia eu varro essa casa Todo dia eu organizo Como vocês veem aí, né? Mas Fiz uma faxina geral mesmo Uma faxina pesada Completa mesmo aqui nesse apeio Agora eu vou colocar as cortinas, tá? Olha só Coloquei a planta que tava ali Naquele canto Coloquei ela ali, ó E ficou assim, ó Tá vendo? A sala Ficou nessa vibe Tudo limpinho É bom demais, né? Minha gente Pensa, olha só Como a cortina tá limpa, ó Olha pra isso, olha O problema dela É que ela arrasta no chão, entendeu? Esse ar E isso me dá agonia Porque fica arrastando no chão E acaba sujando, né? Mas fazer o que, né? Agora eu vou cuidar Nas outras coisas que tá aqui Mas não tem muita bagunça não Só tá desorganizado Como sempre, né? Que eu sou um pouco desorganizado Na hora que eu tô fazendo alguma coisa Mas deixa eu dizer pra vocês Olha só O que eu ganhei A minha vizinha chegou de Minas Gerais E olha só o que ela trouxe pra mim Deixa eu mostrar pra vocês, ó Um queijo, tá? Ó Um queijo ela trouxe pra mim Ela é maravilhosa essa vizinha Pensa numa pessoa que gosta de dar as coisas De ser muito boazinha ela é, rapaz Aí ela trouxe esse queijo pra mim E trouxe essa plantinha de Minas Gerais Gente, ela não sabe que planta é essa Ela comprou e trouxe Vocês sabem Olha, deixa eu mostrar bem pra vocês, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem Se vocês sabem, minha gente Comentem aí E como cuidar dela, né? Eu não sei Eu não sei se ela trouxe Eu vou perguntar a ela Se ela trouxe na caixa térmica, né? No gelo Eu não sei como foi Aonde trouxe o queijo, né? Ela tá molhadinha Aí eu tô com medo que ela morra Eu não quero que ela morra Gente, quando eu ganho uma coisa De uma pessoa Eu valorizo bastante, tá? Porque a pessoa viajar pra tão longe Vim com mala, tudo Ela foi de ônibus, tudo E trazer as coisinhas pra pessoa É porque realmente considera a pessoa, né? Isso é muito importante Isso é raro de acontecer, né? Infelizmente, no mundo de hoje, né? Então, eu não quero que ela morra, tá? E ela já me deu várias plantas, gente Essas plantas, quase todas aqui Foi ela que me deu Porque ela sabe que eu gosto demais de planta Aí ela me deu isso aqui Agora eu vou cuidar, minha gente Se você souber o nome, por favor Comenta aí Que eu quero saber, tá? Ela tá bem verdinha, tá vendo? Ó, na terra preta Agora eu não sei Ela também não sabe Ela não lembra Ela comprou, mas não lembra Então agora eu vou Dar uma organizada aqui Pra encerrar esse vlog Com vocês aqui, ó Ah, gente Eu nem comi direito, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? O arroz todinho, o macarrão Só comi só o ovo e a salada E deixei essa partezinha aqui Pra mim comer à noite E eu vou encerrar esse vlog por aqui Tá, Lindonas? Muito obrigada por assistir Por acompanhar Como vocês viram, né? Agora está tudo organizado Graças a Deus Enfim Terminei essa faxina Aqui no meu AP, né? E muito obrigada, tá, gente? Olha, não sai sem deixar A tua curtida, tá? Sem se inscrever no canal E sem deixar o teu joinha, né? Já falei, não foi? Ah, e tem uma coisa que eu não peço aqui Ativa o sininho, tá? Pra não perder as notificações dos vídeos, tá, gente? Tem sempre vídeo aqui, tá? Praticamente todo dia eu tô por aqui Compartilhando com vocês a minha rotina Morando sozinha aqui, tá? Então é isso Que papai do céu abençoe Muita vida de vocês E tchau! Tchau!